Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser a resenha do seguinte livro, Ao Verdadeiro Dome, da Magali Barroso. Gente, esse livro, a historinha dele é o seguinte, em junho de 2019, agora, eu estive em Telfotone para lançar meu livro na Academia de Letras de Telfotone. E aí eu conheci a Magali Barroso, na verdade um dia antes, porque teve a sala de leitura, que é um evento que eles promovem, e aí a temática do dia era o livro dela com uma outra escritora, só que aí eu conheci esse livro e a gente trocou livro. E aí que o meu tio Jair falou que foi o melhor livro que ele leu em 2018. Aí eu falei, gente, caramba, tô curiosa pra ler esse livro. Acabou que a gente não teve muito tempo de conversar, e eu vou chamar a Magali, porque começa aquele monte de evento, um monte de gente pra gente conversar, quando foi ver, a gente conversou muito pouco, mas assim, foi um pouco que... Sabe como você se identifica com a pessoa, assim? Parece que eu já conheci há muito tempo, gostei muito dela, da fala dela também, do que eu aprendi lá, sobre a pesquisa que ela fez do outro livro. Então, assim, é uma pessoa que eu pretendo ter novas conversas literárias. Agora vamos ao livro. Gente, o livro, ao verdadeiro dono, é um livro curtíssimo. Aqui, ó, a fotinha dela aqui. Não sei se eu vou mostrar direito. Ela... Magali Maria de Araújo Barroso. A nossa mãe do horizonte, ela é graduada em matemática. Gente, é mó legal, porque ela é de totalmente exatas. Mestre em ciência da computação e doutora em engenharia de sistemas. Aí você fala assim, caramba, quando você lê o livro dela e fala, gente, essa mulher é totalmente exatas, mas peraí, tem certeza? Porque, assim, é de uma sensibilidade muito profunda, sabe? E ela gosta de desenhar, pintar, escrever. Então, acho que é por isso que eu me identifiquei com ela, porque eu gosto das duas coisas também, para os dois lados. E ela é titulada Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. E é o correspondente da Academia de Leticia Flotone. Então, gente, vamos falar do livro em si. Eu achei legal a diagramação, porque é pouco comum essa parte de dentro que vem colorida, né? E fez todo sentido com a capa, que é uma mandala muito bonita, por sinal, parece uma colcha de retalhos em forma de mandala. E aí, aí tá autografado, né, gente? Porque vocês sabem que eu sou dessas, adoro um livro autografado. O livro dela é classificado aqui, como Contos Brasileiros, Poesia Brasileira. E ele é curtinho, ele tem 94 páginas. Então, assim, ele é um livro, já vou falando de uma vez, recomendo para quem fala que não gosta de ler, quem ainda não tem o ato, ah, preciso começar a ler um livro e tal, quero pegar o ato. É um tipo de livro bom para começar, porque ele é curtinho e você vai evoluindo na leitura e ele é do tipo ler um por dia. Eu sou bulosa, não consegui ler um por dia, acabei lendo ele rápido. Mas, assim, vocês podem perceber que cada página, praticamente, é um conto, um mini conto, ou uma poesia. Às vezes, muda de página, mas, em geral, são textos pequenos, pequenos no tamanho, rato. Gente, sério, eu não sei o que ela armou, que ela tem uma sensibilidade. Aí, tem vários lugares que eu fui marcando aqui, onde marca texto, porque o livro é meu, eu marco mesmo. Ela tem uma sensibilidade muito legal, porque eu fui tentando entender, assim, o que que fazia o texto dela ficar assim. O que que eu percebi? Ela coloca o texto, o conto, a poesia, uma história, de uma forma que parece que ela coloca só os elementos chaves, e você cria o cenário na sua cabeça, e você cria quase um filme, porque você lê uma história ali, se você deixar, você alimenta aquela história o resto do dia na sua cabeça. Ela é muito... Ela é muito... Eu vi muito de sensibilidade, um pouco do que eu via muito também nos livros do Leandro Bertoldo, que eu sempre cito ele aqui como na referência de sensibilidade, que me lembrou muito isso, essa questão de, tipo, como que... Tá vendo aqui, ó? Um parágrafo. Aí você fala assim, Ah, não tem nada pra ler. Não, tem. Porque tem um aqui, que todo mundo gosta mais, que é o... Inclusive o que tá aqui na contracapa, que é o Palavras. Só que eu não vou falar dele, eu vou falar do que pra mim me tocou mais. Vamos ver se eu vou ler bonitinho, né? Mas, enfim, vocês ignorem o estilo de cada um aí, e peguem a essência da história. Proteção. Cresci ouvindo minha mãe dizer, vai com Deus. Para ela, poucas vezes tive a oportunidade de dizer isso. Ela quase não saía. Um dia, dei-lhe um beijo na testa, e com profunda tristeza, lhe recomendei. Vai com Deus. Saí antes da cerimônia final. Gente, chega a me dar vontade de chorar, só de ler de novo. Tipo, caramba, caramba, caramba. Vocês conseguiram entender a profundidade da coisa? Sério? Eu fico parecendo adolescentezinha falando assim, mas é porque realmente toca. O do lado aqui que chama Ifen, eu acho fantástico, gente. Tipo, ah, se deixar eu vou ficar falando de vários assim, em cada fechamento. Apenas uma menina, eu me apaixonei também, rompe-se, eu traduzi o cordão. Sério? E tem o último, é... Ah, tem um tom romântico aqui, que chama Depois de Muito Tempo. Ah, aí eu vou falar de todos, então não dá. Vamos, vamos, vamos começar a encerrar. Tem o último, que eu cheguei a fazer um marcador, não sei se vai aparecer a marcação de coração, porque chama-se Ana. An, né? Tipo, Ana. Aí fala que Ana é filha de Ada e Natan. Por pura coincidência, os pais tinham nomes palíndromos, que a questão de ler, que traz pra frente o mesmo nome, que é o meu caso, Ana. E aí vai contando a história, os outros filhos também, eles colocaram o nome assim, a rua, o número da casa. E assim, eu me identifiquei tanto com a história, tipo, eu não tenho pais com nomes palíndromos, mas, é... a questão de, da evolução, da Ana, o que ela quis fazer, e atualmente pinta mandalas. Aí, tipo, faz muito sentido conter uma mandala aqui. E, sério, esse é um tipo daqueles livros, que eu falo que eu consigo, nem consigo me apresentar direito, porque eu fico tão empolgada assim, com a sensação que o livro causa em mim, que eu acabo me perdendo um pouco na resenha. Mas, é isso, gente, é um livro super curtinho, igual eu falei pra vocês, tem 94 páginas. É um livro, assim, muito fácil de ler, muito gostoso, muito inspirador. E é um livro que, igual eu tô falando, se você não tem o ato de leitura, é um ótimo livro pra você começar, porque ele é pequeno. Aí, você vai ler todo dia uma história, você vai, você vai falar assim, ah, não tem tempo pra ler. Aí, eu vou te falar assim, se você não tem tempo pra ler, um parágrafo. Né? Não, não dá. Esse argumento, não tem tempo pra ler. Com esse livro, não vai colar. Você me arruma outro argumento pra você não ler. E, na verdade, não arruma outro argumento, começa a ler que é melhor. E é um livro, assim, você deixar do lado da cama ali, todo dia, antes de dormir, você lê um texto, vai te inspirar, aí você vai sentir que o livro acabou rápido. E aí, você vai se sentir motivado pra continuar lendo e tal. E aí, quando você quiser outra recomendação, você vem aqui no canal que vai ter mais ou menos de recomendação pra você. Tá bom? No mais, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha meio apaixonante, meio perdida, mas é isso. Se inscreva aqui no canal pra acompanhar o conteúdo literário, que a gente sempre tem conteúdo novo por aqui. Deixe um like pra ajudar na divulgação desse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente pra aqueles que possam se identificar com tudo que eu falei aqui. Tá bom? No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.